Agora nós sabemos quem seria o provável amante do Lucas. E bom pessoal, eu digo amante entre aspas porque a gente não sabe se essa história é verdadeira. Valendo frisar que lá dentro de A Fazenda, o Lucas afirmou que nunca traiu a Jojo Toddynho. E por sinal, aqui fora, foi ele quem acusou ela de traição. Mas aí o que acontece gente? A Jojo disse que terminou com o Lucas porque pegou mensagens dele com outro rapaz. E aí ela foi tirar satisfação com esse rapaz. E aí que tá, a Jojo até considera uma traição porque foram mensagens trocadas. Mas o rapaz que ela foi tirar satisfação negou que tenha tido qualquer coisa com o Lucas. E afirmou que somente deu dicas pra ele alcançar o que ele queria, que era a fama, o sucesso e tudo mais. A Jojo mesmo deixou claro que seria um rapaz famoso, porém que não revelaria esse nome. E aí chegou um jornalista, que no caso é o Matheus Baldi, aquele mesmo que revelou o caso da Clara Castanho. E decidiu expor quem seria esse suposto amante do Lucas. E ele deixa bem claro que poderia ser o Gil do Vigor. Bom gente, então ficou bem óbvio aí que ele fala Vigor, é o Gil do Vigor, não tem outra pessoa. Contando também o fato de que o Gil é homossexual. Porém pessoal, segundo a própria Jojo, esse rapaz não teria ficado com o Lucas. Então se fosse o Gil, eles não teriam ficado. Teriam apenas trocado uma ideia, o Gil teria negado ficar com o Lucas. Ou então nem teve esse papo e a Jojo somente desconfiou. E o Gil teria ajudado o Lucas com algumas dicas, enfim. Pessoal, nós não sabemos até onde isso procede. O próprio Gil veio a público se pronunciar. É o cheio de coisas pra estudar e o povo colocando meu nome nas tretas que eu não faço nem ideia. Muita oração e muito jejum, viu? E depois os processos pra quem inventar mentiras ou dar a entender. É isso. Bom dia, que tenho mais o que fazer. Oi, oi. Então o Gil deixou bem claro aqui que não seria ele. Olha pessoal, eu sei que tudo envolve teorias da conspiração. E eu sei que quando o jornalista fala alguma coisa é porque tem um fundinho de verdade. Mas esse fundo de verdade eu acho que ele é bem mentiroso. Porque assim, o que eu acho que aconteceu? O Lucas até trocou algumas ideias com o Gil. Eu acho que realmente deve ter havido essa conversa. No entanto, eu acredito que em nenhum momento houve papo de ficada. Até mesmo porque o Gil sabia que o Lucas era namorado da Jojo, marido dela. E ele não iria se queimar por conta de um boy, né? Então eu acredito que realmente eles conversaram somente ali sobre trabalho. Sobre dicas. Talvez o Gil deu realmente dicas pro Lucas. E aí, meus amigos, o que acontece é que a Jojo talvez tenha pegado essas mensagens e ficaram com ciúmes. Tanto é que a Jojo deixa claro que o próprio famoso que ela foi questionar disse que não tinha nada de errado. Que nunca ficou com o Lucas que somente estava dando dicas ali pra como ele alcançaria o sucesso, né? Então eu acho que talvez a Jojo tenha interpretado errado uma conversa que foi somente entre amigos e não tinha nenhuma segunda intenção. Será que era isso? Será que eu tô errado? Eu não sei. Obviamente que eu queria saber as suas opiniões a respeito disso. É óbvio, é claro que essa história tá muito mal contada. E portanto nós temos que nos atentar a todos os fatos, tá bom? Só que aí, pessoal, como todos vocês sabem, a Jojo Toddynho, ela era amiga do Gabriel Monteiro. E há especulações de que eles tinham um lance. Aí o jornalista Erlan Bastos decidiu expor que a Jojo Toddynho provavelmente teria traído o Lucas com o Gabriel Monteiro. Que hoje está preso por acusações gravíssimas. Porque a Jojo Toddynho, Biscoitinho, não fala dos encontros dela com o Gabriel Monteiro enquanto ela era casada com o Lucas. Tá com medo do favoritismo que o Lucas começou a ganhar em A Fazenda? Falou só agora porque não falou assim que terminou. E aí ele mostra que está bloqueado pela Jojo após revelar que ela teria traído o Lucas assim como ele também teria traído ela. Muito obrigado, até a próxima e tchau!